Rua da Juta, Rua da Juta é essa que aqui atrás da fábrica Vivique se encontra, aqui a nossa esquerda o shopping Family, Hotel Family, a Rua da Juta que nasce lá da Conselheiro, aliás da Rua Barão Ladário e termina exatamente aqui na Rua Barão Ladário para onde nós estamos chegando. Aqui na esquerda a Galeria Barão, beleza? A nossa frente aqui o shopping 25 e aqui galera a Rua Barão Ladário fazendo um R bem esticado para vocês verem que é Barão Ladário, olha que situação, já passei por aqui, já falei para vocês o que é, já estou mostrando novamente que não pode acontecer, mas é isso aí. Estamos aqui na Rua Barão Ladário, hoje quinta-feira, 26 de setembro, agora 15 horas 11 minutos, vamos com a entrega galera. E aqui nós vamos com mais um carro lotado, com mais uma entrega, você sabe que meu carro é de passageiro, mas pela grandiosidade que ele tem, mais carga carrega. Ó, é isso aí galera, Rua Barão Ladário aqui estamos, ô louco, e vamos até, hoje nós vamos até Guarulhos, uma entrega até Guarulhos fazer, exatamente essa carga aqui, temos aqui 25 pacotes de mercadoria. Rapaz, rapaz, estou achando que tem mais, hein? Me falar 25, acho que tem uns 50 pacotes, nem conferi, será? É que eu dei preço de 25, se colocaram 50, fazer o que? Bora lá, bora trabalhar, que importante é trabalhar. Galera, Rua Barão Ladário, quinta-feira desses 26 de setembro, bora lá.